Nós já estamos de volta com informações do trânsito na tela do programa da comunidade as imagens de um acidente na avenida Maripiranga Monteiro no início da manhã de hoje motorista de 40 anos perdeu o controle do veículo que dirigia e bateu violentamente neste poste ele ficou preso nas ferragens teve ferimento nas pernas e bateu também com a cabeça foi socorrido pela equipe do SAMU e o corpo de bombeiros teve que cortar parte das ferragens do veículo para fazer o resgate ele foi conduzido ao hospital João Lúcio onde recebe o atendimento médico programa da comunidade segue desta vez com destaque de polícia uma dupla aliás um casal foi preso suspeito de participar do assassinato de um protético na zona norte da capital casal foi preso por cumprimento ao mandato da justiça e apresentado na delegacia especializada em homicídios e sequestros estão aqui os dois na tela do agora foram apresentados hoje pela manhã a polícia ainda procura por um terceiro suspeito da morte do protético em agosto deste ano o delegado Ivo Martins da especializada em homicídios e sequestros traz mais detalhes para a gente aqui na tela coloca aí diretor nós recebemos uma informação de que eles estariam no culto de uma igreja evangélica montamos uma equipe deslocamos até o local infiltramos dois investigadores no culto eles aproveitaram também obviamente para orar e durante o testemunho o próprio Raissan o próprio Raissan confessou que havia praticado cinco homicídios né e queria se entregar na segunda-feira né não foi necessário que na saída do culto nós já estávamos lá para fazer a prisão e ele não ofereceu nenhum tipo de resistência né ele contou como tudo aconteceu nós só estamos estamos encontrando dificuldades para encontrar os cinco homicídios dos cinco que ele falou que ele falou que ele falou na igreja ele nós encontramos um fato que foi praticado em 2006 segundo ele na época não tinha 10 anos de idade esse R.O. nós encontramos estamos verificando com eles inclusive em loco e se for o caso vamos imputar ele a responsabilidade né encaminhando ele para a delegacia do menor porque responde no tempo da ação quando tinha 10 anos de idade gente boa mata é o assassino religioso mata e depois vai para a igreja 11 horas 32 minutos obrigado pela audiência boa tarde outros detalhes no jornal em tempo às 6h20 até amanhã